Muito bem pessoal, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o seguinte Bom, nós precisamos então agora chamar, veja aqui, se eu rodo aqui minha implementação, beleza Tá aqui, eu preciso então fazer com que ao clicar nesse carinha aqui, ele então inicializa o meu leitor de impressão digital Tá certo? Ou seja, para quem tiver o leitor de impressão digital, que nem eu estou com ele na minha mão aqui agora Certo? Ele precisa então acender a luzinha vermelha que tem aqui dentro da impressão digital Certo? Ou seja, ele tem que ser ligado, tá ok? Então, como é que a gente vai fazer? A gente precisa inicializar ele Tá? Então, deixa eu fechar aqui Então, para isso pessoal, aqui dentro da minha classe útil, tem aqui um método chamado, uma função chamada InitializeGRFinger, certo? Esse aqui é o método já pronto, tá certo? Que vem já na classe, certo? Desse útil aqui, para inicializar ele É um método que vai então, literalmente, ligar, no caso, o meu Microsoft para leitor, para leitura de impressão digital, tá ok? Muito bem, vejo que são 4 horas e 51 minutos da madrugada Muito bem, o que eu vou fazer agora? Então, a gente vai chamar ele Vamos vir aqui, chamando ele Então, vamos clicar nesse carinha aqui Vamos, se tu der dois cliques, claro que vai vir para cá Então, vamos dar um F11 Ou um clique aqui do image Então, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele chame aquela função lá Então, para isso, primeiro vamos criar uma variável Para me retornar, se ele conseguiu, se deu certo, tá certo? Então, Integer Tá certo? Eu estou criando essa variável para armazenar o retorno, então, dessa minha função Que eu estou chamando, tá certo? Então, eu vou dizer que esse meu retorno, essa minha variável, ret, vai receber aquela função aqui, ó Como é que é o nome dela? Dela, initial, deixa eu copiar aqui Initial, initialize getFinger Muito bem, e inicializou Tá ok? Agora eu vou dizer assim, ó Se 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 meu retorno for menor do que zero Se for menor do que zero, então é porque deu errado Ou seja, por algum problema ele não conseguiu inicializar Por exemplo, ou estava, não estava ligado o teu leitor de impressão digital Ou não estava na porta Ou 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 O driver está incorreto Por algum motivo ele não conseguiu ligar Então, a gente vai fazer com que apareça uma mensagem, né? Show message Então Vou fazer com que apareça, então, a seguinte mensagem Não foi possível Conectar O leitor Pronto Tá, se não Vamos colocar, então, que o AirFinger Foi Inicializado Com Sucesso Beleza Pura Inicializado Com sucesso Muito bem Agora, o seguinte Vamos dar aqui Um Ctrl F9 Vamos ver Ah, tem umas variáveis não foram inicializadas Tá, tudo bem Então, eu vejo que não deu erro nenhum Tá certo? Este Inutilize GetFinger Ele está dentro desse Util Tá certo? Mas, como a gente colocou ele aqui, ó Aqui, ó Vejo que Neste meu usuários Já está aqui ligando com o Que é o Bex O DBclass O útil O GetFinger Então Não vai ter problema Algum aqui E aqui vai uma dica bem interessante, pessoal Pronto Tu está aqui no 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 usuários Tá? Ele está aqui nesse Inicialize Nesse método aqui Tu quer saber a origem dela Da onde ela vem Tu precisa de uma tecla Ctrl Que nem eu estou fazendo Olha só Se tu precisar de uma tecla Ctrl E navegar aqui por cima Eu vou soltar a Ctrl Não aparece nada Pressionei Ctrl Aí Tu pode clicar nele E ele vai te levar direto Para a função Trouxe direto para cá Ah, tá Ele é do Do útil Ah, beleza Tá ok? E assim A mesma coisa Tu pode ir fazendo Pressionei a tecla Ctrl E ele vai te levando Para diversos lugares Então Vamos rodar Essa nossa aplicação Aqui Usuários E atenção Pessoal Olha só O meu Getfinger Não está ligado Não está inicializado Tá aqui na minha mão Certo? Eu vou clicar aqui nele E Opa Perfeito Getfinger Inicializado Com sucesso Então Vocês vão pegar O Getfinger De vocês Fazendo esse procedimento Ele então Estará conectado O meu aqui Tá vermelhinho Cor do timão Aqui Beleza pura Tá bom pessoal? Então está perfeito Está funcionando Isso aqui Perfeitamente Tá bom? Deixa eu fechar aqui Ok Tá? Ou seja Está funcionando Tá? O meu leitor De impressão Digital Ou seja Está inicializado Tá? Beleza Então Esse processo Aqui Ele inicializou Tá? Perfeitamente Tá bom? E agora Pessoal Na próxima Videoaula A gente vai dar Então Continuidade A isso daqui Tá bom? Valeu Então Até mais Tchau